O que leva um cara que possui mais de 100 mil dólares em skins de CSGO em seu inventário a usar hack e levar banho, consequentemente perdendo tudo. Isso acabou de acontecer e dessa vez o banimento não parece ter sido por um erro da Valve. Conheça a história do colecionador que acaba de perder um inventário incrivelmente bonito e caro porque decidiu usar hack. Essa rapaziadinha aí utilizou o cupom DOG no CSGO.net e por isso ganhou facas e outras skins como recompensa. Só que nesse mês eu não irei sortear uma, nem duas skins. Eu irei sortear três skins, no caso uma faca, uma luva e uma skin de AK. Um kit case hardback. Para participar do sorteio desse kit que vale mais de 2 mil reais, basta você utilizar o cupom DOG lá no CSGO.net. Cupom que te dará 35% de bônus e, mano, você pode depositar por cartão de crédito, skins ou até por boleto. Com o meu cupom, além dos 35% de bônus, você pode participar do sorteio do kit case hardback. Ou seja, de três skins extremamente lindas e para participar do sorteio, basta preencher o formulário que está aí na descrição. Não perca tempo. CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas. CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixem o like, o like é extremamente importante e se inscrevam no canal, mano. Sua inscrição me ajuda muito e hoje eu estarei falando aqui sobre um inventário, sobre um perfil na Steam que tomou ban há dois dias atrás. E o banimento foi um banimento VAC, ou seja, ele usou o hack nessa conta ou então utilizou o hack em alguma outra conta que tinha ligação com essa. Ou seja, alguma outra conta dele, ligado? Se foi ele que utilizou ou se ele emprestou a conta para um amigo, para alguém, não sabemos. Fato é que ele tomou o VAC, não foi um daqueles trade ban que aconteceu por um erro da Valve alguns dias atrás e todos depois voltaram a ter a permissão de troca, né? Ou seja, a Valve foi lá, corrigiu e tirou o trade ban, aqui no caso foi um VAC e BAM. E quando você toma um VAC, ou seja, um BAM por ter utilizado o hack, ele também vai afetar na funcionalidade de trocas em sua conta, ou seja, tomou o VAC e perdeu tudo que tem no inventário. E esse cara aqui, o YN, tomou o VACzinho, ele tem um inventário extremamente caro, mais de 100 mil dólares, vamos lá, 100 mil dólares em reais. 160 mil, pouco, né? Pouco, pouquinho. Dá para comprar nada com isso. Vamos analisar o inventário do cara, vamos ver tudo que ele perdeu e ó, ele tem a AK-47 mais cara do mundo, mano. Que burro. Bem, rapaziada, aqui nos destaques do inventário dele já dá para notar que, assim, não é pouca bosta não. Mas vamos analisar aqui o inventário dele um pouco mais a fundo. Apenas três páginas. Nessa primeira página, por coincidência, um monte de grafite hippie, né? Ou seja, que bom inventário. Parece que o cara já previa. Temos aqui uma Desert Eagle Chamas com float 0.007 e um adesivo inflamável. Esse adesivo aí é carinho, custa em torno de 100 dólares. Uma adigão muito bonita, cara. Facilou em ter tomado o ban, porque pegou uma de gol da hora. Temos aqui uma Famas Guerra de Proteção Factory New. Legal, mas nada fora do normal. Uma Mag-7 Justiça Factory New também, interessante. Aqui um item que, mano, dá no coração. Glock Fade com quatro adesivos holográficos da Vox Amnor de Katowice 2015. Float, assim, nada demais. Não tem uma porcentagem de fade muito alta e a gente consegue notar isso. Pelo espaço predominante da cor roxa, que não é tanto, se fosse uma Glock com uma porcentagem de fade muito alta, o roxo iria muito mais além, como é o caso dessa daqui que eu tenho. 100% fade. Mas ainda assim, é uma Glock muito cara, pois cada adesivo da Vox Amnor tem um valor aí estimado em 1.100 dólares. Ou seja, só em adesivos, essa Glock aí tem 4.400 dólares. É muita grana. Ele tem essa Dragon Lore com quatro adesivos dourados. Float 0.020, ou seja, é um float legal, mano. Float interessante. Admirável, pelo menos. Cada adesivo dourado esse daqui também não é tão baratinho assim, mas nada se compara ao próximo item que eu iria mostrar. E esse item é possivelmente o mais caro do seu inventário. M4A4 StatTrek Uivo, da coleção do Caçador, um item aí de raridade de contrabando. Ela é StatTrek e tem o float 0.05, não é um dos melhores floats do mundo. Porém, ela possui nada mais, nada menos. Dois adesivos Chrome Foyle e dois adesivos Titan holográfico de Cato Vita 2014. O adesivo, ou então o segundo adesivo mais caro do CSGO, rapaziada. Cada adesivinho desse azul tá avaliado em cerca de 16 mil dólares. Pelo menos essa foi a última venda registrada. O Chrome Foyle também é caro, custa aí em torno de 450 dólares. Só que, mano, HAL com Titan, o bagulho é raro, o bagulho é raro. Mas, porém, contudo, todavia, pesquisando no site do CSGO Exchange, essa mesma M44 HAL foi duplicada 47 vezes. Alguém dropou uma e conta-me que ela foi duplicada 47 vezes. A gente consegue ver isso comparando os floats aqui no CSGO Exchange. Olha quantas possuem o mesmo float. E é bem possível que todas tenham os mesmos adesivos. Vamos verificar? Essa possui apenas aqui os dois Titans. Eu acho que a base para ela ter sido duplicada tantas vezes foram os Titans. Não deixa de ser uma M44 muito bonita, mas existem diversas e quais pelo mundo. Só isso que eu queria dizer. Ele tem aqui uma USP que o Confirmed Factory New float normal, 4 delesinhos da FEI e suave. Mas isso aqui dá dó, mano. M9 Bonita Doppler com float 0.007. Ah, mano, sem troca. Eu tenho uma dessa e é minha faca predileta, mano. Não é duplicada. Mano, se eu pudesse ter uma faca alimentar eu seria essa, com certeza. Como que o cara pode tomar banco? Uma lindeza dessa eu nem vi, velho. Ele possui também uma fucking Pandora Factory New, cara. Você não tem ideia do quão raro é uma luva dessa em Factory New. No mundo hoje, apenas 17. E você não consegue comprar uma dessa por menos de 13 mil dólares, cara. Ele tem uma Desert Eagle Mecha Indústrias Factory New, ok? Com adesivo do Vini. Júlio da Fúria. Na segunda página. Canivete Borboleta Safira. Float 0.03? Mas foda-se, cara. É uma... Bota pra faz Safira, mano. Glove Vice Minimal Wear com Float 0.070. É praticamente uma Vice Factory New, rapaz. Vocês não têm ideia. Uma luva dessa em Factory New talvez seja até mais cara do que a Pandora Factory New. Essa que é uma Minimal Wear com Float 0.070, só pra vocês terem ideia, mano. É Factory New a partir de 0.069. Ou seja, essa é 0.070. É a melhor Minimal Wear possível. Tenho quase certeza que essa é a Minimal Wear Top 1 Mundial. É, eu acertei, rapaziada. Cadê a Top 1 Mundial? Parabéns, YN. Você é um... O pior de tudo é essa AK aqui, mano. Ele ripou uma Blue Jam. Field Tested. Com Float 0.170, ou seja, float bem próximo de Factory New. Pattern 661. É a melhor AK Blue Jam possível. É a AK mais cara do jogo. Olha o tanto de azul que ela possui nessa parte de cima, mano. Meu sonho é ter uma dessa. M4A4 Fogo Infernal, Factory New. AWP Asmob testado em campo. Mac 10 Discotec. Muito da hora. Factory New também. Enfim, é isso. Três páginas. Poucas skins, porém skins selecionadas. Menos 100 mil dólares aí na conta desse mundo. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vídeo informativo. Triste ou mesmo... Assim, feliz porque é um possível hacker promovando. E triste porque... Um monte de skin da hora aí que, infelizmente, agora não temos mais no mercado. Rapaziada, ó. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade, relacionado a CSGO, é seu canal perfeito pra você. Então, ó. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui. Todos os dias, às 14h e 19h, para o primeiro vídeo. É isso aí, manos. Obrigado por assistir ao final. Eu e eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Não tomem vaca pra não, né? Reparem as skins juntos. Valeu, falou, galera. Pau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal